Sou uma perfeita artista, eu bem sei Também fui do trapézio, até salto mortal de arame eu já dei Mas deixa, deixa de ser convencida Todos sabem qual é o teu velho modo de vida És uma artista, eu perfeita, eu bem sei Também fui do trapézio, até salto mortal de arame eu já dei E no picadeiro dessa vida, serei o domador Serás a pera batida Conheço muito bem de acrobacia Por isso não faço fé em amor, em amor de parceria Deixa, deixa de ser convencida Todos sabem qual é o teu velho modo de vida És uma perfeita artista, eu bem sei Também fui do trapézio, até salto mortal de arame eu já dei E no picadeiro dessa vida, serei o domador Serás a pera batida Conheço muito bem de acrobacia Por isso não faço fé em amor, em amor de parceria Yeah E no picadeiro dessa vida, serei o domador de arame eu já dei E no picadeiro dessa vida, serei o domador de arame eu já dei